O crime teria ocorrido neste estabelecimento da avenida Guajajaras que vende peças automotivas O soldado alvejado, identificado como Francisco Costa, é lotado no batalhão de turismo mas no momento está afastado das funções Ele declinou que estava no São Cristóvão para comprar uma peça chegando próximo de uma loja, na porta dessa loja existia uma situação já acontecendo e ele foi alvejado mas detalhes ele não está conseguindo repassar porque está num momento de choque, então nós vamos apurar tão logo ele consiga declinar realmente o que aconteceu Até agora nenhum suspeito foi preso Após o crime, policiais reforçaram a segurança e realizaram rondas na área na intenção de localizar os envolvidos Logo após ser baleado com um tiro no abdômen o soldado Francisco Costa foi socorrido e trazido aqui para o Hospital Socorrão 2 localizado na cidade operária De acordo com informações preliminares tudo indica que o ferimento foi superficial Desta forma, o PM estaria fora de perigo Foi de imediato encaminhado ao cirurgião que constatou o ferimento a princípio superficial e agora está sendo submetido a uma tomografia para verificar se há alguma extensão desse dano superficial Então está sendo medicado e está sendo acompanhado aqui pelo comando local justamente para dar as devidas garantias para ele Na unidade de saúde era grande a movimentação de viaturas e de policiais Por enquanto, não foi confirmado pelos médicos se o policial precisará ser submetido a algum procedimento cirúrgico Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá